Fala galerinha, beleza? Tudo jóia com vocês? Olha eu aqui, gente, pra quê? Gente, hoje é um dia super, mas super, mas super especial, sabe por quê? Nosso canal acabou de bater os 100 mil inscritos, na verdade já passou, né? São o quê? São exatamente 15 horas e 52 minutos e o nosso canal ultrapassa a marca dos 100 mil inscritos, galera! Vocês têm ideia, vocês têm noção do que é isso? Meu, gente, tô muito feliz com isso, né? É uma pena que aqui o YouTube tirou aquele negócio de mostrar em tempo real, não tem como mostrar pra vocês aqui, mas eu acompanhando aqui pelo nosso celular aqui, tá? Já vai com 110 mil inscritos no YouTube. Eu tô muito, muito feliz mesmo com essa conquista, gente! E aí eu tô aqui pra agradecer, né? Pra agradecer, que eu tô com uma vontade enorme de gritar. Eu só não grito porque tem a vizinhança toda aqui, mas... Uau! Uhul! Ai, meu Deus do céu! 100 mil inscritos! É o, sabe, é o humor paraibano, né? Se espalhando aí pelo mundo, eu tô muito feliz com isso aí. E graças a Deus, primeiramente, graças a vocês aí, né? Tanta gente espalhada pelo mundo aí, né? Que faz parte dessa história. Por falar nisso, ó, vamos ver aí o recadinho da galera aí, ó. Tem muitos fãs espalhados pelo mundo afora, né? Confere aí o videozinho aí da galera. E aí, Dan Silva, beleza? Chegando aos 100 mil inscritos, né? Que Deus abençoe pelo caráter que você tem. E você continua assim, dessa pessoa. Continua gravando o video, né? No YouTube, chegando aos 100 mil inscritos, né? Que Deus abençoe você e toda a sua família. E o seu canal. E o canal Sorriso TV, grava mais vídeo lá, moço. Deixando o canal morrer. Boa tarde, amigo. Eu sou o Rafael da Chácara, aqui de Humarim, Ceará. Um junto misturado com o Dan Silva e o Severino Pinto. Fala, meu parceiro Severino Pinto. Tudo certo? Eu me chamo Anos Lima da Silva. Eu sou aqui do município de Presidente Tancredo Neves, Bahia. Estou aqui, estou passando aqui para ele parabenizar, cara, pelo 100K aí no canal. Parabenizar você e toda a sua equipe. Eu quero ver o video com você. As meninas, os meninos. E também, cara, eu quero agradecer também aí pelos seus inscritos que sempre acompanham você e seu canal, que compartilham e que ajudam a crescer, assim como eu. Tamo junto. Forte abraço. Aê, Severino Pinto. Boa tarde. Então, estou passando aqui para te parabenizar aí do 100K aí, né? Que você vai chegar em nome de Jesus aí. Eu sou Felipe aqui. Felipe e Gustavo Show, né? O meu canal e o dele aqui. Isso aí. Parabenizar para você. Tudo de bom. Boa sorte. Beleza? E Deus te abençoe. Isso aí. Que vá em um bom sucesso. É, isso aí. Tamo junto e misturado. Valeu, meu parceiro. Eu sou do canal aqui, Felipe e Gustavo Show. É a cidade, Cipó, Bahia. Beleza? Tamo junto e misturado. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Parabéns, Dan, pelo sucesso. Pelos primeiros 100 mil inscritos do Severino Pinto. Eu que já era muito fã do Sorrisos. E agora fiquei fã também do Severino Pinto. Desejo você muito sucesso, tá certo? Continue fazendo o que você sempre faz com muito entusiasmo, com muito amor. Que vai sim. E é uma garantia de muito sucesso. Parabéns. Oi, tudo bem? Me chamo Pâmela. Sou de Litoral Norte de São Paulo. Caragotatuba. Parabéns. Muito sucesso pra vocês. Beijos. Oi, meu amigo. Estou aqui pra te desejar parabéns. Pelos 100 mil inscritos do canal. Que vai ser só o começo. Porque vai vir muito mais. Um milhão é muito pouco para um canal tão perfeito. Que Deus te abençoe muito. Tiago Ramos, do Rio de Janeiro. Tamo junto sempre, meu amigo. Ó, legal pra você, meu amigo Dan Silva. Um abraço aqui, diretamente aqui de Santa Quitera. Renato Alves. Estou passando aqui para parabenizar você. Pelo seu trabalho. E especialmente o seu canal que está chegando a 100 mil inscritos. E pedir pra galera espalhar o link aí. Compartilhar, curtir e comentar. E se inscrever no canal. Espalhar pra todo mundo aí. Vamos agora a 200 mil. Parabéns, meu amigo Dan Silva. Aqui é Renato Alves, diretamente aqui de Santa Quitera. Aqui no estado do Maranhão. Vamos que vamos, galera. Vamos espalhar o vídeo. Bora, bora, bora. Bora crescer o canal. Bom dia, meu nome é Daniel Damasceno. Estou aqui para desejar sucesso para o Damião Silva, para o canal Severino Pinto. Até lá, beijo. Bom, eu sou a Michele Cabral de Bauru. Estou passando para parabenizar o canal do Severino Pinto aos 100 mil inscritos. Um canal de humor, um canal muito engraçado. Enfim, vale a pena conferir. Vale a pena assistir. E que tudo venha a dar certo para aqueles que assistem, né? Fica o convite aí para todos assistirem. Alô, boa tarde, grande Dan Silva, nosso querido humorista de João Pessoa, Paraíba. É isso aí, rapaz. Eu sou seu fã número um, viu? Assisto muito as suas comédias de seus dois canais. O canal Severino Pinto, né? Que está fazendo muito sucesso no YouTube. E o canal das antigas, que é o canal Sorrisos. É isso aí. Aquele abraço, Dan Silva. Ó, sou seu fã número um, viu? Meu nome é Wellington. Sou daqui de Fortaleza, Ceará. Valeu. Boa tarde para você. Eu me chamo Vitória. Estou aqui com a minha prima Kelly. Oi. E nós moramos em... Como sim, Ceará. E como sim, Ceará. E nós estamos aqui desejando para você... Felicidades pelos seus 100 mil inscritos no YouTube. Olá, Dan Silva, do canal Severino Pinto. É um prazer ser inscrito aí do seu canal. Gosto muito dos seus vídeos, conteúdo. Meu nome é Erli. Eu falo aqui da cidade de Rosário, na Bahia. Valeu. Um abraço. Olá, meu amigo Severino. Fiquem até falando, Adalto Vieira, de São Paulo, Morumbi. Meu amigo, passando aqui para parabenizar seu trabalho. Sucesso para você. E parabéns. Deus te abençoe pelos 100k. Tamo junto. Um abraço. Fui. Tchau. E aí, galera. Meu nome é Edson. Sou de João Pessoa, Paraíba. E estou passando aqui para dar os parabéns ao canal de Severino Pinto. Ao bater os 100 mil inscritos. Agradeço aí a cooperação de todos em se inscrever, deixar o like no canal onde eu já tive diversas participações. E provavelmente terei mais, né? Então, quero agradecer a galera aí por se inscrever. Valeu. Oi, pessoal. Um boa tarde, um boa noite, um bom dia. Graças a Deus, Severino. O canal bateu 100 mil inscritos. Valeu aí, Severino. Tu é o cara, boy. Tamo junto e estourado, viu? Falou. Um abraço aí para o canal Severino Pinto. Eu sou de Recife, Pernambuco, na cidade de Boa Vista. E eu vim te dar os parabéns pelos seus números de inscritos, números de likes, pelas suas coisas aí, o seu canal. Cada dia fortalece mais. Beleza? Valeu. Tamo junto, dá. Ops, ops. Perdendo o Severino Pinto não pode. Fala, galera. Aqui é o Alex, de Fortaleza, Ceará. Também estou aqui, ó. Curtindo o Severino Pinto. E também quero parabenizar ele por toda essa produção. Hoje fazendo 100 mil inscritos. Record mundial. Cara, como é que o cara em tão pouco tempo conseguiu? Ah, o cara tem criatividade. É humilde e é gente da gente. Valeu, Severino Pinto. Abraço. Sucesso. Valeu. Então deixa eu curtir aqui. Alô, galera. Aqui o cantor e compositor Joel Marques. Falando aqui de Pulite Grande, município de Dom Expedito Lopes, Piauí. Passando para mandar um alô para o meu parceiro Severino Pinto. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Muito sucesso. Felicidades, parceiro. Tamo junto. Eita, meu povo. E aí eu fico muito alegre com esse carinho de vocês aí. E é muito gratificante para mim ver que os meus conteúdos, os meus vídeos aqui estão saindo aqui da nossa terrinha da Paraíba e estão viajando o mundo. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí que mandou esse videozinho aí, todo carinhoso aí, com muito carinho feito aí para mim. Muito obrigado. E aí eu quero mais uma vez aqui deixar o meu agradecimento todo especial a você. Você que me assiste, que está aí do outro lado da telinha, sentado no sofá, com a perninha cruzada na cama, com a perna por cima da outra. Obrigado você, porque se não fosse vocês, o canal não teria chegado até onde estamos. Então, adeus. Primeiramente que nos permite viver, nos dá o dom da vida, nos dá o talento, enfim, para a gente fazer as nossas coisas. A você aí que nos assiste, que compartilha, que deixa o like, que comenta. Muito obrigado para você. E um agradecimento também todo especial a toda a galera que já fez parte aqui dos vídeos. Toda a galera que já participou aqui, que eu convido. Alguns são amigos pessoais, outros são fãs que solicitam a participação e aí a gente faz essa parceria. Muito obrigado a cada um de vocês que me ajudou, me ajudou a conquistar essa marca tão expressiva em tão pouco tempo. O canal tem, gente, o canal tem sete meses. E aí um canal em sete meses ultrapassar a marca dos 100 mil inscritos, pô, isso é foda. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, valeu mesmo, brigadão de coração, que Deus abençoe vocês cada vez mais. E eu conto com a tua ajuda aí para a gente continuar crescendo, hein? Chegamos os 100 mil, bora para os 150 mil agora e aí eu conto com o apoio de vocês aí. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a cada um de vocês mesmo e a toda a galera que participa junto comigo. Brigadão mesmo, sou muito grato a vocês e se a pandemia permitir, a gente vai fazer uma comemoraçãozinha, hein? Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez, valeu. E já somos 100 mil, pô! É o Severino Pinto, rapaz, Severino Pinto é desmantelho. É o Severino Pinto com dois P, imagina agora com 100 mil inscritos. Severino vai vir aí virado no tetel, rapaz, me aguardo. Tchau, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Agora eu vou preparar conteúdo aí com força aí para vocês aí. Aguarda aí que o Severino está vindo com tudo aí, valeu? É 100 mil, papai! Uhul!